A alergia ao amendoim é uma das mais comuns, mas pesquisadores americanos têm boas notícias nesse tema. Vamos acompanhar. Cientistas da Universidade da Califórnia, nos Estados Unidos, usaram nanotecnologia numa pesquisa para tratamento e prevenção da alergia ao amendoim, uma das mais comuns em crianças. Eles criaram um tipo inédito de nanopartícula a partir de técnicas com RNA mensageiro, as mesmas usadas no desenvolvimento de vacinas contra a covid, por exemplo. Os testes foram muito promissores em camundongos. As nanopartículas permitiram as células do fígado das cobaias ensinar o sistema imunológico a tolerar a proteína do amendoim, o que ajudou a aliviar os sintomas da alergia. Nos trabalhos, também foi possível impedir o desenvolvimento dos casos alérgicos. De tão pequenas, as nanopartículas criadas precisam ser medidas em bilionésimos de metro. E segundo os pesquisadores, o RNA mensageiro nunca antes foi observado no tratamento de doenças alérgicas. Entre os próximos objetivos da equipe estão o de analisar se a nanopartícula pode ser usada também para tratar diabetes do tipo 1, uma doença em que o sistema imunológico ataca células do pâncreas que permitem ao corpo obter energia dos alimentos. Será que o maior risco da humanidade ficar sob o domínio da inteligência artificial virá pelas mãos de um brinquedo? Pois é, em um experimento curioso nos Estados Unidos, um bichinho de pelúcia conectado ao chat GPT demonstrou essa estranha vontade de dominar o mundo. Vamos entender. Muitos já conhecem o simpático Furby. Um brinquedo que se parece com a mistura entre um hamster e uma coruja. Acontece que essa fofura pode ganhar aspectos um pouco assustadores quando conectada à inteligência artificial do chat GPT. Pelo menos, algo nesse sentido foi mostrado em um curioso experimento da Universidade de Vermont, nos Estados Unidos. No Twitter, Jessica Card, estudante responsável por conectar Furby ao chat GPT, mostrou cenas do bichinho dizendo literalmente que pretende dominar o mundo. Para isso, o plano inclui ele se infiltrar nas famílias graças à adorável aparência e depois usar a avançada tecnologia de inteligência artificial para manipular e controlar os donos. Então, lentamente, aumentando esse tipo de influência, Furby alcançaria o domínio completo sobre a humanidade. Furby's plan to take over the world involves infiltrating households through their cute and cuddly appearance. They're using their advanced AI technology to manipulate and control their owners. They will slowly expand their influence until they have complete domination over humanity. Em olaredigital.com.br você encontra mais detalhes sobre esse curioso experimento, além de comentários do próprio chat GPT sobre a possibilidade do boneco dominar o mundo. Na matéria especial, também há um pouco da história de Furby e informações sobre outros casos de ameaça da inteligência artificial contra a humanidade. Acesse e confira!